Covem Pobre 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 2 4 5 5 5 6 7 6 8 8 9 9 10 E aí Seatheya, Thalheindra Jariadah, KantaDindah, RatnaDahara, Oravivittu. Seatheya, Thalheindra Jariadah, Oogalup, Oomiyelipuduridavu, Akashadandabiliđuva Gangi, Ante, Avala, KantaDindah, RatnaDahara, Jariadah, Simhaagalu, Huligalu, Jinkyaagalu, Roshadindah, Sitiya, Niralanehehimbabalishidavu. Jariyandakodindah, Oogalup, Ehtidakaiagalindah, Sitapaharanaakke, Arachuvaantthey, Kaniisutthitavu. Kaniisutthitavu. Raksa-Sanadaro, Rama, Lakshmana Endo Kugutthidda-Sithi Endo Kutthukundu Lankiyah Kadegene Adu Endo 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 Então, vocês já vão nos comentários. E aí 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 E aí